Música O Vírio Atual hoje te traz No Mundo de Sonhos Te traz na Megatur Sabe por que é um mundo de sonhos? Porque a Megatur está aqui em Ourinhos Para realizar os seus sonhos E já realizou o sonho De muita gente Aqui na nossa cidade e na região Toda E eu estou ao lado da Cris Que é a proprietária aqui da Megatur E vai contar um pouquinho da história De vocês, tudo bem Cris? Tudo bom Pathy Bom, nós estamos aqui já há 22 anos Uma estrada bem longa Uma época que nem tinha turismo ainda 22 anos atrás era bem escasso Sendo que hoje o turismo está bem aquecido Então há 22 anos A gente está fazendo Propondo viagens Excursões rodoviárias, excursões aéreas Grupos de terceira idade Grupos de jovens Grupos de escolas Então a gente trabalha com uma gama De segmentos Muito grande E a Disney É um produto que vem crescendo A cada ano A cada ano levando mais pessoas Para a Disney Casais com filhos Casais sem filhos Grupos de jovens Grupos de adolescentes Desacompanhados Grupos de famílias Então existe Disney Para todos os gostos Para todos os bolsos Né? Porque nós temos Excursões Para adolescentes Que incluem tudo Que incluem café da manhã Com personagens Que incluem assistência de monitores Que incluem médico Cris, me diz uma coisa Para quem está nos assistindo A partir de que idade A gente pode mandar Os nossos filhos Desacompanhados Para a Disney E outra coisa Quais são os cuidados Porque a gente Como pai Como mãe A gente fica super preocupado Né? Principalmente Uma viagem Para um outro país De uma língua Que não é a nossa língua E está a muitos mil quilômetros De distância da gente A gente fica com o coraçãozinho apertado Explica para quem está nos assistindo O que a Megatour Proporciona para esses pais Ficarem tranquilos Aqui em Ourinhos? Bom, hoje nós temos Exclusividade da Forma Turismo É uma empresa Especializada em Disney E em outros destinos também Mais especificamente a Disney Com adolescentes desacompanhados Com uma estrutura De muitos monitores Com uma estrutura De coordenadores De gerentes De carros de apoio Médicos Toda uma assistência De segurança Hoje com a internet Também Os pais podem acompanhar Essa viagem Diariamente Pela internet Acessando o grupo Disney Do seu filho E ele vai conseguir Acompanhar os vídeos As fotos Que eles colocam diariamente Se existir necessidade Pode falar com o filho De falar com o filho É tranquilo É só ligar O coordenador Vai estar no hotel À disposição Para encontrar o grupo A forma A forma tem uma estrutura A maioria dos adolescentes Que estão indo desacompanhados Então a partir dos 13 anos Você já pode mandar Seu filhote O que que inclui Aqui nessa viagem Que já está para julho De 2015 Cris Essa viagem específica Ela tem 12 noites Tem festas exclusivas Dentro dos parques Café da manhã Com personagens Café com princesas Ingressos para os parques Quantos parques são? Uns 10 parques 10 parques Gente Deve ter aqui Universal Olha aqui Deixa eu ver Universal Magic Kingdom Epcot Hollywood Studios Sea World Você está arrepiada? Eu estou Bom, então Cris Para quem está nos assistindo Vai querer saber Quais são as condições De pagamento Que a Megatour oferece Para as viagens Para a Disney Nós estamos fazendo Em 12 pagamentos Começando a partir De novembro agora E em reais Em reais? Em reais Ótimo Em reais Sem juros fixa? Fixa sem juros Pode solicitar o roteiro Legal Olha só Então você vai ter Tudo isso para você Se o dólar aumentar Você não vai pagar Nem um centavo a mais Por isso É bacana, não é? Fala sério E você vai encontrar Tudo isso que a gente falou E muito mais Aqui na Megatour Cris Para quem está nos assistindo Qual que é o telefone E o endereço da Megatour? Telefone é 3322-4161 E o endereço Aqui na Cardoso Ribeiro 941 Quer deixar algum recadinho Para quem está nos assistindo? Vem para a Disney Aí vamos junto Para a Disney Vamos todo mundo Então Disney É com a Megatour Venha você para cá também All right And it's coming on We gotta get right back To where we started from Love is good Love can be strong We gotta get right back To where we started from All right And it's coming on We gotta get right back To where we started from We gotta get right back We gotta get right back We gotta get right back We gotta get right back